O Google apresentou nesta terça-feira seus novos smartphones Pixel. Os Pixel 9 foram apresentados juntamente com relógios de conectividade e outros acessórios. A estrela do show foi a inteligência artificial generativa, integrada a esses dispositivos para permitir que os usuários se comuniquem com a máquina. O grupo californiano tem uma importante vantagem comparativa na concorrência pela IA. Os dados dos usuários, que podem ser coletados graças aos seus serviços ultrautilizados no mundo, como o sistema móvel Android ou aplicativos como YouTube, Google Maps e Gmail. Com esses dados, um assistente que funciona com base na inteligência artificial poderia ser acessado a todo momento e ser capaz de executar muitas tarefas em nome do usuário. O Gemini, principal modelo de inteligência artificial do Google, pode oferecer ajuda personalizada para acessar informações em sua caixa de entrada, Gmail, calendário e muito mais, disse Shenak Zak, diretor dos modelos Pixel. Os modelos Pixel 9 comportam um microchip personalizado para o Gemini, capaz de compreender e produzir dados na forma de texto, som ou imagens. Isso poderia permitir que o sistema marcasse um horário no cabeleireiro, no mecânico, redigisse mensagens, encontrasse capturas de tela e extraísse informações, entre outras tarefas. Eles também oferecem o Gemini Live, um aplicativo que permite conversar com um assistente disponível em inglês em todos os smartphones Android. Esse aplicativo pode ser usado, por exemplo, para treinar antes de uma entrevista de emprego. Apesar de seu império online, o Google não conseguiu se destacar no mundo dos smartphones, um mercado dominado pela Apple e pela sul-coreana Samsung, bem como pela chinesa Xiaomi.